E olha, muitas preocupações hoje, acabei de olhar aqui o noticiário, já temos a Bahia suspendendo Festa da Virada, já temos a Cidade de Bom Jesus suspendendo um show que estava previsto para esse ano, os blocos carnavalescos aqui de Terezina já rediscutindo possibilidade de sair ou não, então gente, estamos no meio de uma pandemia e o governo do estado baixou novo decreto em relação a algumas obrigações. Eu vou ao cidadeverde.com porque Yala Sena vai trazer detalhes para nós, medidas restritivas no Piauí por causa da Covid. Boa tarde, Yala. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, novas regras aí a partir de hoje em todo o Piauí. O governador Wellington Dias determinou aí uma série de medidas para evitar o aumento de casos da Covid no estado e também para tentar impedir aí a entrada dessa nova variante, a Omicron, que tem um poder de transmissão maior do que as cepas anteriores. Vamos aqui às regras do decreto que o governador baixou. Olha, ficam adotadas em todo o estado do Piauí as seguintes medidas sanitárias excepcionais para o dia 29 de novembro a 2 de janeiro de 2022, ou seja, vai atingir aí as festas de Natal e Réveillon. Bares, restaurantes, treles, lanchonetes, barracas de praia, estabelecimentos similares, bem como lojas de conveniências e depósitos de bebida, só poderão funcionar até uma hora, ficando vedada, ou seja, proibida aí a promoção, realização de festas, eventos, confraternizações, danças ou qualquer atividade que gere aglomerações nos estabelecimentos e no seu entorno. Aí afeta, viu, Joel, essa questão das confraternizações de final de ano. O governador está proibindo aí festas que gerem aglomerações. Outro item é que o comércio em geral poderá funcionar somente até as 18 horas e os shoppings centros poderão funcionar das 10 horas às 22 horas, então não houve nenhuma alteração em relação ao comércio. Houve mudança aqui em relação à questão dos eventos. Poderá ser realizadas atividades e eventos esportivos, sociais, culturais e artísticos com as seguintes restrições de público, que aí é a mudança. Em espaços abertos, o público admitido será de até 50% da capacidade. Em espaços semiabertos, o público admitido será de até 500 pessoas. Antes, a gente tinha em torno de mil pessoas, está aí reduzindo para 500. Em espaços fechados, o público admitido será de acordo com a área do ambiente até o limite máximo de 200 pessoas, devendo ser exigido dos participantes de imunização por vacina, duas doses ou dose única ou teste negativo, antígeno ou RT-PCR realizado 48 horas antes do evento. Ele também coloca o decreto que em eventos com shows, ficam proibidos o público em pé e pista de dança. Outro item, viu, Joa? Em todo evento, a atividade será exigida o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Sobre o uso de máscara também, o decreto, ele fala sobre isso, permanece, ele fala o seguinte, o reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso obrigatório de máscara nos deslocamentos ou permanência em via pública e em locais onde circule outras pessoas. E o decreto, ele finaliza colocando aí em relação à questão da variante Omicron, ele coloca o seguinte, fica a cargo da Secretaria de Saúde do Estado, Piauí, o monitoramento de pessoas egressas de países que integram o rol de restrições estabelecido pelo governo federal em razão da variante do novo coronavírus. Viu, Joa? Está aí essas novas medidas, você pode conferir todo o decreto, governador Wellington Dias, mas são pelo menos três medidas novas, essa questão do uso de máscara, a questão do 50% nos estabelecimentos abertos, a questão do monitoramento das pessoas que chegam ao Estado e também ele manteve aí o uso de máscara aqui no Estado do Piauí. Nós vamos estar colocando agora, chegou a informação agora há pouco, viu, Joa? O Conselho Regional de Medicina, ele está emitindo uma nota pedindo aí para a suspensão das atividades de finais de ano, de carnaval, porque realmente não há segurança, não há clima, principalmente por causa dessa nova variante que está circulando, possivelmente, né, já temos duas pessoas aqui suspeitas no Brasil e que ainda não está nenhuma confirmação em relação a essa nova variante no Brasil, mas no mundo já temos registro aí, é preciso todo o cuidado e toda a cautela, por isso que esse novo decreto, essas novas medidas, você confere aqui no portal Cidade Verde, Joa. Obrigado. Obrigado.